Pessoal, eu sou a professora Aline Mesquita e hoje eu vim falar com vocês sobre folclore. A dança oriental é bastante vasta, né? A gente tem vários estilos diferentes, tem a dança do ventre clássica, tem várias danças de várias regiões. E hoje eu vou falar sobre a dança Said, que é da região Said, que fica lá no sul do Egito, tá? Então, é uma dança bem antiga, adaptada de uma arte marcial, que se chama Tartib, onde os homens jogavam uns contra os outros, eles usavam um bastão longo. E aí, dependendo do lugar que esse bastão tocava, a pessoa ganhava mais pontos, enfim. E aí, com o tempo, o pessoal foi satirizando essa dança, as mulheres começaram a participar, né? As mulheres galase. E aí, no final dos anos 50, a gente tem aí um nome bem importante pra dança oriental, que é o Mahmoud Reda, coreógrafo egípcio, que teve uma companhia de dança. Ele estudou essa dança e adaptou pro palco. E aí, a partir de então, todo mundo começou a dançar também essa dança. Vamos, então, pra alguns passos básicos. Ela é uma dança que exige bastante fôlego, assim, então é bom pra gente treinar, porque vai nos dar bastante resistência. Então, são passos que homens e mulheres usam na dança. Primeiro, então, a gente vai fazer uma transferência de peso, ó. Pisa de um lado, transfere o peso. De um lado pro outro, fazendo um balancinho. A gente vai ganhando um gingado. Aí, ó, eu vou transferir o meu peso e subir a minha perna. Pisa, sobe, pisa, sobe. Então, aqui a minha perna, ó, a minha coxa, ela sobe e a gente fica num ângulo aqui, mais ou menos, de 90 graus. Não precisa subir tanto, mas se conseguir chegar até aqui, beleza. Ó. De um lado pro outro. Depois que pegar esse passo de transferir de um lado pro outro, a gente vai acrescentar uma marcação no calcanhar, que é o que vai tornar a dança com mais vigor e mais alegre, ó. Então, eu vou alternar aqui, ó. Um calcanhar vai bater no chão e eu vou subir. Transfere, bate o calcanhar e sobe a perna. Então, ele vai ficar mais pra cima, esse movimento, ó. Ó, na música. Pisa, sobe. Marta lá o calcanhar no chão. A gente tem um ritmo bem característico, que é o Said. Então, em cada dumzinho lá que a gente vai ouvir, cada pulso da música, a gente vai matar. Outro passo é fazer esse balanço, essa transferência frente e trás. Então, eu vou pisar, transferir, pisa atrás. Marca o pé lá no chão, ó. Frente e trás. Pegou o embalo, ó. Agora marca o calcanhar. A gente pode levar, ó, o quadril e depois o tronco. Volta a perna, troca o ombro. A gente pode adicionar também um chimizinho de ombro, ó. Que é essa aceleração. A gente vai torcer frente e trás. Vai fazer um movimento pequenininho e acelerado. Marca o ombro. Solta lá no gingado. Frente e volta. Agora, colando bem alto. Então, é isso, pessoal. Esse é o Said, tá? Uma dança bem antiga lá do Egito. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho. Ela tem uma música específica onde a gente dança, tá? E uma vestimenta também bem característica daquela região. Então, é uma galabia, uma túnica. Lencinho no quadril. E lenço cobrindo o cabelo também. A roupa dos homens também é uma túnica. Bem típica. A gente pode usar bastão nessa dança. Ou não. Fazer só os movimentos básicos mesmo. Assim como eu tô passando pra vocês. Então, é isso. Se quiserem saber um pouco mais, me perguntem. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.